Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Valtercio que está lá na Ford, deve estar em casa nos vendo nesse momento. Deve estar feliz aí Valtercio. Olha aqui ó, essa aqui é definitiva. O pessoal, só um minutinho. O Américo, eu tenho que ir embora. Pois é, daqui a pouco. Então fala. O André, não liga não que ele está muito emocionado hoje. Se aquela bola não bate na mão do André. O André, depois que você faz o defesa, o André, para que a bola passe, por favor. O André teve uma participação fantástica nessa conquista, claro que teve. O goleiro Milagres renovou seu contrato e está à disposição para a Copa dos Campeões. Zé Afonso, contundido, está fora da competição. Celso comanda o ataque. A delegação viaja amanhã para João Pessoa. O jogo contra o Sport será na quarta-feira às 19h30 no Almeidão. Esta tarde, coletivo. Daqui a pouquinho o presidente Zé Perreira vai falar quem vem. Porque o outro te falou, o Euler amanhã se apresenta na tua graposa, o Wagner, muita gente. O Edilson. O Edilson. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui esse esclarecimento do presidente do Cruzeiro. Mas a Beolar, a Beolar Acabamentos, hein, gente? É uma empresa especializada em acabamentos. Na Beolar, você tem condições de adquirir seu material de acabamentos dentro de suas expectativas. Variedade, preço, estoque, condições, pagamento, conforto e atendimento personalizado. A loja da Beolar fica na Pedro II e está maravilhosa. Com belos ambientes que facilitam na sua decisão. Vale a pena conhecer, são três lojas em Belo Horizonte. No caso, a Raja Shopping, na João César de Oliveira e na Pedro II. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com o nosso Minas Esporte depois do intervalo. O presidente Zé Perreira, jogador, não queremos o picho dobrado, não queremos jogar o presidente dentro da barreira. A festa do vestiário foi uma coisa fantástica. O Zé Zé, obviamente, foi uma homenagem que os jogadores fizeram, descontração, isso é muito comum. Agora, o Sérgio Bruno, o Zé Coelho, se os jogadores soubessem, né, Zé Zé? Eles iam dar um caldo nele, porque o Sérgio Bruno é detecano doente. O Zé Zé, acima de tudo, é esportista. Vamos só ver agora. Você vai conferir toda a movimentação de bastidores, a partida e a festa do título. Um público de mais de 85 mil torcedores para a decisão da Copa do Brasil. Os são paulinos venceram à distância e fizeram a sua parte. Do lado dos mineiros, os fogos reluziram o estádio. O pedido era de paz e a vontade de agitar a galera. Mas a apreensão aumentava à medida que o tempo passava e o Cruzeiro não marcava. Fim de primeiro tempo, o Cruzeiro quer adiantar a equipe e arriscar. Arriscar, tem que arriscar. Claro que o resultado é 0 a 0, vamos levar a pênalti. Mas o time tem jogadores de altíssimo nível que podem decidir essa partida a qualquer momento. O São Paulo quer acertar o contra-ataque. A gente tem que acertar um contra-ataque, porque a nossa equipe está trabalhando bem a bola, tendo um pouco a posse de bola. Mas na hora que a gente acertar um contra-ataque em uma tabela boa, dá para sair o gol. Mas o segundo tempo começa com muita confusão na torcida do São Paulo. Os pedidos de paz no início do jogo parecem ter sido esquecidos. A bola rolando, o jogo se torna mais duro e o São Paulo saiu na frente. Marcelinho cobrando falta. A comemoração é da torcida paulista. Miller entra em campo para ajudar a mudar a história. Dá o passe para o primeiro gol. Fábio Júnior, que voltou para ser campeão. O gol da reação, né Fábio? Ah, é verdade. Mas eu acho que todo mundo está de parabéns, porque ele lutou o tempo inteiro, não desistiu em momento algum, e no final foi corovado. E o novo talismã do time, Giovanni, marcou o segundo gol. O gol do título, com o endereço certo. Esse gol eu dedico ao meu pai, que está fazendo aniversário hoje. Gols feitos, gols dedicados. Agora é hora de comemorar o tricampeonato da Copa do Brasil. No gramado do Mineirão e nas ruas da cidade. O azul invadiu a noite Belo Horizontina. Tricampeão! Tricampeão! Olha aqui, essa torcida independente de São Paulo, brincadeira, bateram em policiais, eles quebraram carros nos estacionamentos do Mineirão ontem, certo? E a polícia militar, até que foi muito, muito, muito calma com eles ontem aqui. Porque eu vou te falar um negócio, eles fizeram miséria, essa tal torcida independente de São Paulo. Flávio, eu recebi inclusive um e-mail, um torcedor, agora aqui não estou com esse e-mail exato falando disso, mas a torcida independente de São Paulo, ela e várias outras, do Corinthians, do Palmeiras, em São Paulo as torcidas organizadas foram proscritas. Mas elas saem de São Paulo, como ontem veio a independente em Belo Horizonte, e age normalmente como torcida organizada. Eu até perguntaria ao presidente Zezé Perrella, que é deputado federal, se não há como, Zezé, uma lei ou algo semelhante, que já que ela é proscrita lá em São Paulo, ela não pode, ela não tem o direito também de sair do estado onde ela é proscrita, para aprontar confusão aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Eu vou fazer só um pouquinho, você vai responder. Ela é estadual, né? Aqui é permitido. Eu vou pedir que você responda daqui a pouquinho isso, para você falar de contratações também, só dando um recado que é a marcha livre. Lá você vai encontrar os melhores profissionais na área de mecânica da cidade, e também a melhor oficina em reparação de injeção eletrônica. Mas atua com lanternais de pintura. A marcha livre trabalha com produtos Glasurit. Aproveite, vá lá conhecer a mesa esticadora da Novak. E também você pode utilizar o cartão 24 horas da Marcha Livre, na contorno 3389-481-3200. Daqui a pouco a gente volta. Ele está doidinho para dar um bico no tornozelo do Alexandre de Carlinhos, então eu vou clicar a bola para o Zezé. Eu vou clicar a bola da seguinte forma, só o Cruzeiro sendo tri da Copa do Brasil pode fazer vir aqui ao programa, né? Está subido do programa, né? É, ó. Está subido, né? Eu volto a dizer, hoje eu estou aqui como torcedor privilegiado, inclusive queria até parabenizar o torcedor do Cruzeiro, que ontem a partir do momento que o Cruzeiro empatou, acabou. A torcida pulou o resto do jogo inteirinho. Eu diria que foi uma coisa emocionante, eu saí do Mineirão ontem emocionante. Agora o Samuel não foi no campo, não. Ele foi? Ah, é? Não, no campo não. Ele foi depois. Ele foi depois. No armbito do Samuel, ele ficou com o outro. Zezé, você respondendo, a primeira pergunta é o seguinte, o Chico falou aí... Porque a torcida que é proscrita lá no outro estado, muda de estado, ela atua normalmente. É, porque na realidade não existe uma lei federal para regulamentar isso. São leis estaduais. Não tem como a gente impedir. Agora, é o que eu coloquei, eu relatei inclusive um projeto que tratava desse tema, a torcida organizada, e colocava que as torcidas deveriam ser responsáveis pela atuação dos seus membros, cadastrar todos eles, fazer uma coisa realmente organizada. Em Minas Gerais, eu não estou fazendo média com a Máfia Azul e nem com as torcidas organizadas. Eu nunca tivemos problema, eu acho que a Galocura, a Máfia Azul, são torcidas realmente organizadas. O que não pode acontecer, além de bater, quer dizer, o pior do que bater em policial, ou tão grave quanto bater em policial, é bater em jogador. A Gaviões da Fiel, quer dizer, o próprio pessoal da RIC está assustado com a atuação da Gaviões da Fiel. Eles querem invadir sala de presidente, querem contratar treinador, querem demitir treinador. Então, colocaram que ia tirar o Oswaldo de lá no tapa, se não sair. Quer dizer, é tudo dessa natureza que não pode acontecer. E se as torcidas organizadas não se cuidarem, pode caminhar para a extinção. Em Minas é um negócio atípico, as torcidas realmente são organizadas e bem organizadas, né? E só traz alegria, realmente leva alegria para o campo. Aqui eu não tenho que reclamar, mas de São Paulo... Zezé, o Alexandre Caril esteve aqui quando ganhou a cor ao Ruralito, e falou, agora está tudo no seu lugar. Eu não tenho, claro que eu não tenho nada pessoal contra o Alexandre... Com a figura extraordinária... Claro, boa pessoa, era muito apaixonado, né? Ele colocou, quando o Cruzeiro foi desclassificado do brasileiro, vou usar as palavras dele, né? Tudo voltou a ser como dança no quartal de Abrantes. Cruzeiro fora e atleta na final. A mesma coisa para você, Alexandre. Voltou tudo a ser como dança no quartal de Abrantes. Vocês com o Roso quarto lugar, que lá temos que valorizar, porque nunca tinha conseguido ser quarto, né? E Cruzeiro, tricampeão brasileiro. E você colocou ainda que... Quer dizer, você fez um apelo ao torcedor do Atlético para que não deixasse o torcedor do Cruzeiro dormir. Eu não vou pedir cruzeirense nenhum para não deixar o Atlético dormindo, até porque eu respeito muito o torcedor do Atlético. Mas você, se estiver dormindo mal, eu agradeço. E gosta de você. Zezé... E gosta dele, né, Zezé? E gosta dele, né? O Alexandre é uma figura extraordinária, meu amigo Alexandre Calil. Zezé, contratações. Porque ontem falou-se que hoje o Wagner poderia se apresentar na Toca da Raposa, o Euler, o Edilson. Como é que estão essas contratações? Com relação ao Wagner, não tem nenhum cabimento. O Corinthians não vai fazer ponte para o Cruzeiro. Da mesma maneira que o Cruzeiro não vai fazer para o Corinthians com relação ao Felipe. O Wagner foi contratado pelo Corinthians. A última conversa que eu tive com o pessoal, eu estava acabando de acertar. Estava esbarrando aí nas pretensões celariais do jogador. Não sei se conseguiram acertar. O Edilson, se o Corinthians for emprestar a esse jogador, a preferência é sempre do Cruzeiro. Agora, as pretensões celariais do Edilson também parece que estão um pouquinho fora da realidade do futebol. Não é? Mas e o Euler? Sim, o Euler que é a coisa mais viável. Nós chegamos a acertar o negócio com a Parmalas. Mas o Palmeiras tem a prioridade. Pelo mesmo valor, o Palmeiras tem a prioridade. O Mustafá me disse que iria exercer essa prioridade. E o procurador do jogador disse que não. Então está assim. Se o Euler não acertar com o Palmeiras, o destino dele pode ser a toca da raposa. Mas eu quero dizer para o torcedor do Cruzeiro que nós podemos fazer sim uma ou outra contratação desde que saia alguém. Não adianta eu contratar jogadores também para ficar lá, jogadores ganhando muito e às vezes até fora do banco. O Felipe, o Luiz Felipe conhece o potencial do nosso time. E nós estamos fazendo um trabalho de base hoje, que é o melhor trabalho de base do Brasil. Eu falo isso sem falsa modéstia. É o melhor trabalho de base do Brasil. Ter os cinco ou seis jogadores em condição aí, de repente, viciar caminho de titular do Cruzeiro. O Filipão, para mim, eu apostei não só num treinador. Apostei num projeto. E o Filipão vem olhar muito isso, eu acho que eu tenho ele de base com muito carinho. O meu sonho é botar quatro ou cinco jogadores da base aí no time principal do Cruzeiro. E se precisar de contratar, eu vou olhar isso com muito cuidado e devagar, sem pressa. A gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Gol do Cruzeiro! Olha só, ganhou o Jovani, foi seguro, foi seguro, tá expulso. Numa bola recuada. Já autorizado, o Miller continua dizendo, vai meu filho, vai meu filho, bateu. Gol! Gol do Cruzeiro! Cruzeiro campeão da Copa do Brasil! Olha, o programa de hoje é todo ele dedicado a você, torcedor do Cruzeiro, que mostrou ontem a sua força, lotou o Mineirão, incentivou o Cruzeiro e saiu mais uma vez feliz da vida. Obrigado Zé Perrella, obrigado Henrique, um abraço todo especial para você que nos acompanha no Minas Esporte. Amanhã, a uma hora, nós estaremos aqui de volta.